Alexandre XRE300 Hoje eu quero falar umas dicas sobre passeios e por que não também viagens E é sobre bem estar É uma dica bem legal viu E que normalmente é negligenciado pela galera Você vai viajar Por menor que seja o trajeto Sei lá, 100km De ida né 200km de ida e volta por exemplo Você vai Marca com os amigos Aí faz o passeio Lá no destino e tal E as vezes Quase sempre Fica tarde para voltar Não deu tempo de Almoçar lá, vai almoçar em casa e tal E no meio do caminho Tá com aquela fome Aquela sede desigratável A dica é Leve sua água E seu lanche Eu no meu caso, eu tenho um baú, eu levo no baú Mas levo o lanche numa bolsa térmica Porque se você leva a sua água Claro que ela vai esquentar no baú né, no sol quente E lá na bolsa térmica Pode ser um isoporzinho também Vem um isopor pequeno Cabe no baú Eu digo bolsa térmica é melhor porque você pode levar não só no baú Como também numa bolsa nas costas Aí eu, por exemplo, eu bebo água natural Não bebo água gelada Mas eu uso a bolsa térmica Que é para evitar que ela aqueça com o calor né, com o sol O baú esquenta Aí não dá para beber não Aquela água acima de 30 graus Mas a água fresquinha ali a 25 graus é show de bola Aí se você gosta de beber água gelada Ou água de coco gelada Ou um suco gelado O que for Aí seria bom uma bolsa com dois compartimentos Bolsa térmica Ou duas bolsas térmicas pequenas Que não são muito caras Vende em grandes redes de supermercado Aí você mantém sua água na temperatura adequada E também seu lanche Seu lanche pode ser coisa leve tá Pode ser um biscoito, uma bolacha Um sanduíche natural Um pedaço de bolo Sei lá, o que você curte Aí bicho Deu aquela fome no meio de caminho Viu? O lixo que saiu da janela da picape da frente Veio mesmo na minha testa Ainda bem que era só uma folha de papel Não jogue lixo nas estradas Não jogue lixo nas estradas Então, você levanta seu lanche E seu líquido Para você se re-hidratar Pode ser água, água de coco Esse fago de coco De preferência natural, viu? Do coco mesmo Que não seja processada Essas industrializadas Aquilo ali não presta não E entre um biscoito e um sanduíche natural De preferência o sanduíche natural Aí você não fica Não fica aperreado Se mantendo hidratado E também lanchar um pouquinho Cara, a viagem vai ser show de bola Passeio Show de bola E a viagem também Fiz um passeio recentemente com uns colegas Aí um dos colegas esqueceu de levar Aí na volta ele aperreado Que foi, rapaz Não quero beber água Aí a gente parou na lanchonete Aí ele comprou, né? Comprou água e tal E beleza Tem lanchonete no meio do caminho Mas até chegar na lanchonete O cara tava desesperado já Passando... Tava exatamente passando mal Mas não estava bem Você fica estressado Aí, cara, você leva o seu lanchinho E é zero estresse E passeio bom não é aquele passeio que você vai Da origem até o destino Numa tirada só, não Passeio bom é aquele que você para no meio do caminho Estira as pernas Bebe um pouquinho d'água Conversa Tira umas fotos legais no caminho Eu aproveito isso Vejo um lugar legal Paro Tiro umas fotos e tal E aproveito ali Bebo minha água Faço um lanchinho rápido E viagem que segue E você, conta aí como é que você faz o seu... Seu lanche Nos passeios e na viagem? Põe um pouquinho Põe um pouco Um pouco Com truja Dizão Um pouco Um pouco Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente faz uns passeios para o sertão E quando você já está lá do Agreste para o sertão Os postos de gasolina vão ficando escassos E às vezes tem um posto de gasolina, mas não tem conveniência Aí você tem que se garantir Agora imagina, digamos que nos postos tem conveniência Ah, beleza Digamos que você está entre um posto e outro no meio da rodovia E a distância de um posto para outro, em qualquer um dos sentidos Digamos que seja uns 50km A moto quebrou Aí você vai esperar para o socorro Digamos que tem até sinal de celular Você liga para o seguro e tal O seguro vai chegar em 40 minutos E está aquele sol de rachar Não tem sombra nem a perder de vista E você vai estar lá sem água Olha, você vai passar mal, vai ficar desidratado E você com a aguinha ali no baú Ou numa bolsa Você se hidrata E pode se proteger do sol com a capa do casaco, né? Com a capa de chuva que você tem no baú Ou alguma coisa assim Que faz uma proteção para você E a água ali E o lanche também Deu fome, não sei lá Enquanto está esperando o socorro Então essa é uma boa dica Eu acredito que seja uma dica de ouro Para todos os motociclistas Não só motociclistas Mas também a galera de carro Deve se cuidar Valeu Se gostou do vídeo, deixa o like Se gostou mesmo Pode até compartilhar com os colegas E é isso aí Se inscreve no canal E ative as notificações Se gostou, né? Se não gostou Deixa pra lá Valeu Um grande abraço E obrigado por ajudar o canal a crescer Até o próximo vídeo Valeu